Vamos aí para a questão de número 2, né? Deseja-se que um peixe de capacidade térmica, tirando os dados, capacidade térmica do peixe, 400 calorias por grau Celsius. Temperatura inicial do peixe, 20 graus Celsius. Tem uma temperatura abaixada para zero, temperatura final, 0 graus Celsius. No local em que isso será feito, a temperatura de fusão do gelo é zero. E o seu calor latente, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. A quantidade de calor que será extraída desse peixe é capaz de derreter uma massa de gelo inicialmente a 0 graus Celsius. Ele quer saber a massa de gelo. Então, quer dizer o seguinte. Porque eu tenho um calorímetro, vamos pôr uma caixa de opor, tenho um peixe, tá? E eu coloquei gelo para esse peixe. Não eu desenfei, mas é esse mesmo. Coloquei o que, gente? Gelo. Como ele não falou do calorímetro de capacidade térmica, então eu vou falar, vou fazer o seguinte. Quem são os elementos? O peixe é o elemento A e o gelo é o elemento B. Então, eu posso afirmar o que? Que o calor de A mais o calor de B é igual a zero. O A é o peixe, ele me deu capacidade térmica. Então, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Mais o gelo. Então, preste atenção. Olha o que vai acontecer com o gelo. O gelo estava a zero grau Celsius. Vai virar a água a zero grau Celsius. Então, que calor que é esse? Calor latente. Então, é massa vezes calor latente igual a zero. O gelo inicialmente estava a zero. Então, é só substituir. Capacidade térmica, quatrocentos. Variação de temperatura. O peixe estava a quanto? Temperatura final, zero. Temperatura inicial, vinte. Mais a massa que vai derreter. O que eu quero saber. Calor latente, oitenta é igual a zero. Então, aqui vai dar quatrocentos vezes menos vinte é igual, ou igual não, mais, mais oitenta M. Isso é igual a zero. Oitenta M é igual, ó, dá mais, dois vezes quatro, oito, três zeros. Um zero corta, um zero corta. A massa, então, é oito centos dividido por oito. Isso é igual a quanto que vai derreter? Cem gramas. Letra B. Ok, gente? Tranquilão? Então, é só definir quem é A e B, quem são os elementos e o que acontece. Beleza? Beleza?